Olá pessoal, estamos gravando mais um vídeo aqui, na realidade o primeiro vídeo do jogo de Harry Potter Esse jogo gente, me desculpe, mas tem que ser, é só um bom celular, alguns celulares É preciso de set de Android, alguma coisa assim Gente, é para celulares assim Não, tem para computador Avançado também, também tem E os celulares mais um pouquinho avançado Se o seu celular não ser avançado, tudo bem Sabe outro jogo mais parecido com o Harry Potter Não, pode instalar qualquer jogo Que os jogos aqui se estejam gostando Dá o like, né, claro, né Se inscreve no canal meu e da Rayane Eu não tenho canal, já te falei Ela tem um vídeo, mas eu quero que ela tenha pelo menos 10 Ganha uma placa de 10 mil seguidores 10 mil inscritos 10 mil seguidores Eu quero ter o currinho de falar Eu indiquei ela para ter Gente, tá bom, eu vou voltar a gravar os meus vídeos Tá E eu vou estar ajudando lá quando eu puder Não, nada disso Você está me ajudando aqui, eu vou te ajudar Eu te ajudei no jogo de estômago, porque você não sabia jogar Verdade A gente está aqui na sala principal, que é onde eles comem, né, que são os refeitores É, agora eu vou dar uma explorada para vocês ver como é que é o jogo Gente, para quem não sabe, a casa do Daniel é a cor vinal, aquela lá de amarelo Que cor vinal? É a lufa lufa Aquela ali é a amarela que tem um bicho até tipo atacando, né Gente, tem uma estatua que mexe, mostra lá esse Daniel Ah, só que não dá Ainda não dá Não dá Calma, depois eu vou ver Aqui tem enfermaria, esse daí que tem um cadeado, quer dizer que está bloqueado O pátio dá para nós jogar bexiga aqui para nós Aqui é boninha de gude Vai lá, joga para eles verem Não, vai ficar gastando energia, eu vou ver Gente, tudo que o Daniel lê é essa pessoa As pessoas que estão falando com ele, quem vai dizer vai ser eu Porque senão ele vai falar muita coisa E ele também demorou um pouquinho para ler, então eu vou ler um pouquinho Eu vou ler todas as pessoas que conversaram com o Daniel Então, vamos lá Só os fomos Aqui ó, fica a minha casa da lufa lufa Aqui ó, ai não tem lugar para fechar É umas tochinhas É Aqui temos a sala de canções Que é do professor Snape, a casa da Sonserina Que é o do meu irmão Meu, se você, o seu celular é 6 de memória Sala de duelos, que o Daniel lenda não pode ficar a partir do sexto ano dele Calma, o clube de duelos não está em sessão agora Então, eu vou tentar A casa da Sonserina é do meu irmão Ô gente, se o seu celular A minha sala é Corvinal A casa, mas ela nem instalou o jogo, então ela não pode falar nada Mas você é apenas a leitura e escolheu Corvinal também É que eu tinha instalado o aplicativo, gente Que dá, que você fazia o teste para ver que a casa você caiu A Raiane caiu na casa da Corvinal Eu caiu na da Lufa-Lufa porque ao invés de estudar Eu botei ficar vendo o jogo com meus amigos Isso é coisa de quem faz Lufa-Lufa É Eu escolhi Ele falou Que filme de Harry Potter você gosta mais? Eu coloquei Cálice de Fogo Onde o Da cada Lufa-Lufa morreu Lufa-Lufa Vou entrar aqui na minha casa Só não vou entrar no outro Que eu vou ter que Ó Ó Só com Ah não Só depois que eu posso Ó Doutor Vou mostrar pra vocês Gente, é um negócio amarelo que é a casa dele O meu é um negocinho azul É Ó Tudo aqui é pra comprar um animal Mas eu ainda não tenho Muito dinheiro Eu falei Danilo, compra um gato Eu tô tentando comprar um gatinho branco Aí eu falei pra você comprar um Eu vou mostrar a torre oeste Eu já tô cantando de tanto Eu não falei A torre oeste Que ele sumiu pra lá Eu falei Meu pai Socorro Aqui ó Fica a sala do Dumbledore Gente Tem muitas pessoas aí dos inscritos Que eu sei que vocês gostam muito do Harry Potter Fala pra mim se o símbolo da Corvinal É um pássaro ou uma águia Ou um leopardo O meu irmão pesquisou ele Ele viu que era um pombo Mas Corvinal Vem de Corvo É Essa aqui é a casa da Grifinora Esse tem alguns quadros que mexem Que dá energia Esse aqui é o banheiro dos monitores Gente Se apareceram É a casa da Corvinal Aqui minha casa É um bicho pra pessoas aí da Corvinal Eu não sei qual é que é Fink mesmo Gente Se apareceram umas pessoas doidas voando São fantasmas Não dou Se vocês quiserem Não dou muita trela pra eles É que eles são meus doidões Eu vou pra torre leste Gente Pra vocês verem Ai não Depois eu vou pra zoa pra vocês verem Gente Se inscreve no canal Já dá seu like Olha o gatinho A sala de feitiços Olha o gatinho Muito gatinho A sala de astronomia Que o Danilo não pode entrar Torre de astronomia Aqui a sala É ali a torre É engraçado Aqui tinha um fantasma Ele saiu Graças pra Deus Sala Ah essa daqui é toda Danilo vai lá Ver o gatinho Mais bichos É que eu vou mostrar pra vocês Olha Esses todos aqui São os mais futulares O gatinho Tem todos os gatos aqui Só que aqueles Os ratinhos também O ratinho Ah que fofo Sério O sapo Tem as corujas Que é mais comum O cachorrinho Cachorro de duas caudas Caraca Que susto Ele apareceu do nada O gato Que eu quero comprar Ele é na porta Ele é um gato Só que a Dancar Eu acho que ele come alguma coisa Ou ele vira E aí ele virou um coitinho Meu amor Eu quero comprar um desse É o fim Esse daqui É uma lesma Caracol É O gatinho é muito lindo Né gente Vou voltar aqui É o limite Limite do castelo Eu não mostrei pra vocês Gente Por favor Eu também nem sei O que é o limite do castelo Aqui ó Ah Aí eu acabo te tendo isso Gente eu só não vou lá Por causa que Fica demorando muito pra entrar Não Não fica demorando pra entrar É que eu tenho que entrar em aula Eu não quero entrar em aula Só vai entrar em final Eu tinha tido Se fosse pra vocês Ver como é que é No final do vídeo Não Não Aqui ó Eu já aprendi Só dois Lumos E Expelliarmes Gente O Lumos era pra iluminar E o Expelliarmes é pra quem mesmo Pra tirar a varinha Ou dar um ataque Que joga longe Ó Vou ler aqui pra vocês O feitiço Essencial De qualquer duelista Ele tira A varinha da mão do oponente Mas também Usa pra jogar Longe O cara A Daniela vai aprender agora Negócio de cosquinha Eu acho O próximo é Recto sempre Ou depois é Vingardio Levioso Eu vou lá Pra você Na aula de feitiços Que é na torre Oeste Se não me engano Gente Tem muita torre aí A gente não sabe Nem Até vou passar rápido Assim Ó Não Olha o fantasma Gente Ah Legal ele Ele dá boazinhos Porque ele É aquele lá Que solta o pescoço Se não me engano Não é Que amor Gente Tá vendo esse cagado aí Meu irmão Teu cabelo Tipo Fua Fala de feitiços Fala de feitiços Vamos fazer uma aula de feitiços Provavelmente Nós aprendemos Vai ter pessoa E eu vou falar A minha fala Tá Eu falo o que Esse aí Ah Eu tô com Ó Gente Eu vou botar o fone Na minha pinta Pra ela ficar ouvindo Que botou Ó O meu O professor Da minha casa Bom dia Turma Hoje Revisaremos Ao feitiço Para iluminar Lumes Ai Chega Que eu já fiz Feitiço Então eu já vou Esse dele Ele já sabe Então a gente vai passar Muito rápido Não vai passar Muito rápido Por causa disso Acabou Gente cabelo Do Daniel Do Daniel O irmão dele É tipo esse daqui Esse menino Do Daniel Ah gente Acabou minha energia Pena né Acabou sua energia Daniel É Eu fiquei comprando Minha energia Energia nossa De 25 Você perdeu Zé Nossa E eu tô com zero Pena que eu não tenho Não dá pra comprar Porque é 20 Eu só tô com 15 Comprar dinheiro Diamante É tudo com moeda Mas Nossa Eu apertei Esse aquele Botão Porcaria Porcaria Vai 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 Gente Do Daniel Tá saindo Não Nossa Eu apertei O botão errado Gente Eu não vou comprar Porque eu não tenho dinheiro Ah Caralho Gente Também me segue no Instagram Lá Que é É Gorila Nilo É o único nome Que vem na cabeça Pra colocar Eu falei pra ele Danilo Coloca Acateia Acateia Noche Falou nada Disso Ou coloca Garil Ela me chamou de Garil Ele já chamava ele de Garil Eu vou deixando o vídeo por aqui Não Deixa assim Vamos esperar Ô gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Explode o dedo no like Ô gente Se você é inscrito Se inscreve de novo Se desinscreve E se inscreve de novo Ô gente Meta de like Só 10 likes Meu Isso não é Vocês botam Já chegou um vídeo do Rinaldinho Lá que Ele é muito legal Oitocentos mil likes Você não vai conseguir 10 likes Vai gente Vamos Compartilha pra quem Se eu me digo Amiguinho É amiguinho Ô amiguinha Tanto faz E se inscreva Que eu não falei Eu falei Eu falei já Se inscreva no canal Da minha prima Também Meu Ah tá Minha mãe aí Gente Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Rael